Mãe Terra Amazônia até os Pampas, do Cerrado aos Manizais, chega a Ti o nosso canto, pela vida e pela paz. Chega a Ti o nosso canto, pela vida e pela paz. E a riqueza dos biomas que criaste, virou-te e certe, tudo é belo, tudo é bom. E pra cuidar a Tua obra nos chamaste, pra preservar e cultivar tão grande dom. Amazônia até os Pampas, do Cerrado aos Manizais, chega a Ti o nosso canto, pela vida e pela paz. Chega a Ti o nosso canto, pela vida e pela paz. Por toda a costa do país espalha as vidas, são muitos rostos da Caatinga ao Pantanal. Negros e índios, camponeses, gente linda, lutando juntos por um mundo mais igual. Amazônia até os Pampas, do Cerrado aos Manizais, chega a Ti o nosso canto, pela vida e pela paz. Chega a Ti o nosso canto, pela vida e pela paz. Senhor, agora nos conduzes ao deserto, então nos falas com carinho ao coração. Pra nos mostrar que somos povos tão diversos, mas um só Deus nos faz pulsar o coração. Amazônia até os Pampas, do Cerrado aos Manizais, chega a Ti o nosso canto, pela vida e pela paz. Chega a Ti o nosso canto, pela vida e pela paz. Se contemplarmos essa mãe com reverência, com olhares de ganância ou ambição, O consumismo desperdício em paz. O consumismo desperdício em diferença, se tornou luta, compromisso e proteção. Amazônia até os Pampas, do Cerrado aos Manizais, chega a Ti o nosso canto, pela vida e pela paz. Chega a Ti o nosso canto, pela vida e pela paz. E entre nós tem sua nova ecologia, onde a pessoa, a natureza, a vida e a fim. Que possam cantarmos essa mãe com o coração. Que possam cantar, na mais perfeita sinfonia, ao Criador, que faz da terra o seu jardim. Da Amazônia até os Pampas, do Cerrado aos Manizais, chega a Ti o nosso canto, pela vida e pela paz. Chega a Ti o nosso canto, pela vida e pela paz. E assim, para a paz. Obrigado.